Esse vídeo vai te ajudar a parar de sofrer de rejeição de uma vez por todas. Duvida? Então vem comigo! Tudo bem, pessoal? Eu sou o Caio Graneiro, psicólogo, e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre rejeição. Eu quero te dar uma ferramenta, uma compreensão, que vai te ajudar a nunca mais encarar a rejeição do mesmo jeito. E talvez isso alivie um monte do seu sofrimento. Bom, eu vou começar ensinando uma coisa da psicologia pra vocês que parece simples, mas que é complexa e que vai ajudar a gente a entender um monte de outras coisas. Bom, vocês conhecem o Freud, pai da psicanálise, mas vocês sabem por que o Freud é esse fodão da porra toda e que ficou tão famoso? O que o Freud realmente trouxe de tão especial? O Freud trouxe a ideia de que o homem, eu, não sou senhor dentro da minha própria casa. Ou seja, tem um aspecto de mim que controla, que é racional e que tá aqui no controle. Mas a maior parte tá completamente descontrolado, eu não tenho acesso e eu não escolho. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você olha pra um cara e ele tem tudo pra dar certo? Ele é legal, ele é bonito, ele é inteligente, ele é engraçado, seja lá o que você acha que é um cara bacana, e você não se interessa por ele. Não dá química, não dá liga, não dá vontade. E aí você vê um outro que é todo cagado, que não tem nada a ver com você, que tá escrito na testa dele, vou te fazer sofrer. E aí você fica todo apaixonado? Pois é, por mais que tenha um eu racional, que saiba o que é bom e o que é ruim pra você, tem um aspecto nosso que é maior do que a gente mesmo e que a gente não controla. Que faz com que a gente faça escolhas que a gente olha e fala, por que eu tô escolhendo isso? Por que eu tô apaixonado por esse filho da puta? Eu devia gostar desse, não daquele. Tava conversando com um amigo meu e ele tava me dizendo, eu não posso ver um cara no armário, escondido, mal resolvido, que eu quero me apaixonar por ele. Ele sabe que esse cara não é bom pra ele, mas tem algo nele que busca essa pessoa. Bom, e o que isso tem a ver com a rejeição, Caio? Você falou que é melhor que tá com a rejeição. Pois é. Olha só, quando alguém, eu tô lá na balada, olho pra um cara, o cara olha pra mim, e o cara não me quer, ele me rejeita. Ele não tá fazendo isso por escolha. O que ele olhou pra mim e pensou, hum, esse cara é alto demais, baixo demais, gordo demais, magro demais. Não é assim que funciona. Quando você conhece alguém, você pode fazer tudo certo, você pode ter um corpo maravilhoso, ser divertido, agradável. Mas se você não tiver aquele componente, aquela coisa que faz com que o outro se ligue, e às vezes aquela coisa é você ser meio atrapalhado, às vezes é você ser carente, às vezes é o teu defeito, ou um defeito, que faz com que o outro se ligue em você. É muito interessante isso, porque quando a gente entende isso, a gente para de se colocar no centro da experiência da rejeição. O outro não deixa de me querer porque falta alguma coisa em mim. O outro deixa de me querer porque ele precisa de algo específico e que talvez eu nem queira ter em mim. Por exemplo, imagina que você vai ficar com um cara e que você se apaixone por ele e que você quer muito fazer com que ele goste de você. Então você começa a se esforçar para ser uma pessoa boa, para ter um bom caráter, para ser bacana com ele, para incentivar os projetos dele. Mas esse cara teve um pai ou uma mãe ou uma primeira figura de amor que era super fria, que tratava ele meio com distância. E tudo que ele precisa para se apaixonar por alguém é alguém distante. Vocês entendem por quê? Ele aprendeu o amor de um jeito distante e o que ele procura é alguém distante, mesmo que isso faça mal para ele. E ele não procura isso porque ele é tonto. Ele procura isso porque ele quer resolver essa história mal resolvida lá do passado. Talvez, se ele for para a análise e olhar para isso, ele possa conseguir outro tipo de relação. Mas o que importa aqui? Você está lá se esforçando para ser um bom ficante, um bom namorado, se esforçando para se aproximar, para ser carinhoso e não está funcionando de jeito nenhum. E você acha que é sobre você, que você não é bom o bastante, que você não é bonito o bastante, que você não é qualquer coisa o bastante. Quando, na verdade, o problema é que o bonitão lá só vai se vincular a alguém que rejeite ele. Percebe? Ele, se pudesse escolher, te escolheria. Eu lembro de um namorado, namoradinho, assim, a gente ficou pouco tempo e a gente virou amigo depois. E várias vezes ele fala para mim, Caio, você foi o único cara saudável que eu me relacionei e o único por quem eu não me apaixonei. Eu lembro dele falar para mim, você é tudo o que eu sempre quis num cara, você é a descrição do que eu sempre quis numa pessoa, mas eu não sei, tem algo que eu não consigo me vincular. E depois disso, ele passou a namorar vários caras e antes de mim também, todos muito complicados. A gente estava conversando esses dias e ele me disse, eu preciso ir para a análise e olhar para isso. Eu disse, precisa mesmo? Mas olha só, não tinha nada que eu pudesse fazer. Porque eu podia me esforçar muito. Enquanto eu não fosse meio problemático nas áreas que ele precisava, ele não ia conseguir me amar. Percebe que ele não estava me rejeitando? Ele, na consciência dele, entendia que eu era bom para ele. Mas na prática, o desejo dele, que estava ligado a esses processos inconscientes, não permitia ele estar comigo. E eu também não estou atrás não, viu gente? Tem um monte de gente que eu olho e falo, nossa, que pessoa incrível, eu devia conseguir gostar dela, mas eu gosto do outro. E cada um tem o seu processo. O que é importante aqui é, todas as vezes que você se sentir rejeitado, se lembra que o outro não está te escolhendo ou deixando de te escolher, porque ele olhou para você, fez uma análise racional, prós e contra, e resolveu que não. O outro te rejeita porque tem uma série de processos acontecendo com ele que ele mesmo não consegue escolher. Ele próprio não consegue dizer para ele mesmo o que é bom e o que é ruim. Então, você nunca vai ser rejeitado por alguém porque você é isso ou aquilo, especificamente, tipo, ah não, não quero ele porque ele é alto, porque ele é baixo, porque ele é alegre, porque ele é triste. A pessoa pode até esboçar alguma coisa na cabeça dela, mas no fundo, a gente se vincula ou se desvincula a partir de processos que são inconscientes. Então, a gente não é rejeitado porque o outro não quer. A gente é rejeitado porque o outro não pode querer. Algumas pessoas adorariam estar com alguém como você no lugar consciente. Alguém que fosse carinhoso ou um pouco mais distante, cada um do jeito que é. Mas talvez ela não possa. Talvez o sonho do João seja arranjar um cara carinhoso, mas ele só consiga caras frios por conta da história dele. E enquanto ele não for para a análise, ele não vai conseguir se vincular a alguém carinhoso. Deixa eu olhar para o tempo. Ai meu Deus, sete minutos já. Gente, o que é importante aqui? Que a gente saia do centro da rejeição. Que a gente entenda que a gente não é o centro do mundo e que as pessoas que nos rejeitam nem elas mesmas têm escolhas ou consciência de por que elas estão fazendo isso. O que dá para fazer? Dá para ser a melhor versão da gente mesmo, uma versão que a gente goste e esperar que alguém vai ter os seus processos inconscientes de um jeito que vai se ligar a gente. Alguém que vai olhar para a gente e os processos delas vão se vincular com os nossos processos e que seja bom. Até que não seja mais e a gente possa caminhar para outras experiências. Não é sobre você, não é sobre o outro. São processos muito além da nossa própria consciência. Fez sentido para você? Te ajudou a tomar uma nova perspectiva? Se te ajudou, comenta aí. Ajudou mesmo, Caio? Isso não ajudou, você fala, não ajudou para porra nenhuma. Pode escrever aí. Tá bom? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, dá aquela compartilhada. Se você está vendo no Instagram, compartilha nos seus stories porque me ajuda a divulgar para mais pessoas. E é isso. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.